o tempo fresco gostoso o parque de nabe o lugar onde eu gosto de vir sempre sempre que dá e hoje eu tô de folga e apreciar um pouco essa a natureza em cima tem um meio que um templo eu acho os japoneses rezar o portal lá tem um portal em cima não sei se dá pra ver aqui pelo vídeo um portalzinho ali bora fiquei bastante tempo aqui olha o lago tá aumentando ainda gostoso o templo barragem do lago uma represa grande